Eu não sou poder falar hoje, mas eu queria agradecer todas as orações, o apoio de todo mundo, estou muito feliz. Eu passei por uma experiência muito, muito difícil. Eu não conseguia respirar, fiquei em forma, mas eu voltei e eu voltei e disse, não, não consigo parar de agradecer a Deus por estar respirando, por estar podendo falar. Eu agradeço a Deus a vocês, porque eu também estou sem dores, não podemos ficar falando muito, mas estou muito grata. Estou muito grata porque vocês eram um ponto de vista muito sério, devaluou a vida de vocês, devaluou a cada respiraçãozinha. E vocês vão poder te respirar, te arvou demais, meu coração está cheio de gratidão.